Eu sou rosa, enfermeira. Há muito tempo que eu estava querendo fazer, tive essa oportunidade durante dois dias e meio. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, porque a aprendizagem dentro da física quântica do curso vai me propiciar um melhor autoconhecimento e que eu possa utilizar dentro do meu trabalho, família, amigos. E que todos, se tiveram oportunidade, participem, que é muito bom. Eu só tenho a agradecer ao grupo que teve a mesma oportunidade de vir e ao nosso mestre, Wallace Lima. Obrigada. Obrigada.